Oi, você que não conhece, eu sou o Lois, temos hoje com mais um vídeo, ah, essa aí entra a raiz, hein, galera, bora lá, carro do Brian, corridinho do Pedroca, e vamos que vamos, quem tá lembrando desse carro aqui, no Velozes e Furiosos 1, mano, esse carro aqui é doideira, velho, caminhonetão brabo, corridinho da cidadezinha, Pedroca, esse aqui? É, o Pico Velozes e Furiosos, né? Ah, o Pico Velozes e Furiosos, né? Corrida dos braços. O cara fez a corrida... O Pico Velozes e Furiosos passando o Vergo. O Pico Velozes e Furiosos passando o Vergo. O que? O Pico Velozes e Furiosos passando o Vergo. É o Vergo. O Vergo Lino, o Pato do Pato. Pegou? Pegou, deu uma pegada. Mano, o caminhonetinho é bonitinho, velho, é muito bonito essa caminhonete aqui, na moral. Aquela cena clássica dele voltando com um monte de pesa do Supra na caçamba. É, com os carros do lado, é muito louco, velho, você tá doido, gente. Tava com o formiga na caçamba aí. É. Eu tô entendo. É, o formiga soco, velho. Só bora, hein, galera. Tem um carro, pô. Ó, que imagem bonita isso aqui, ó. É, da cidade, da favela, da cidade. É, deixa o like se inscreve, ativa o sino, mano. E só bora pra mais uma venda. Tudo bom, vamos falar. É, sim. Pericórdia, mano. Falou. Tem uma... Ela fez até um avinhete. É, uma aventura. Vamos para aventuras aventurárias na cidade do Foz da Roração 5. Ganajuato. 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 Ganarrato. 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 Queda de FPS. Vixe. Até que o meu parou, velho. Eu não quero de FPS a cidade mais. FPS, não. Eu não também não. Quer dizer, dá uma escadinha na minha, nada demais. Cara, o carrinho é bonitinho assim. Só a traseira dela, essa lanterna, a traseira dela é feia pra caramba. É bem nos 2000 o painel interno dela. É o interno branco, painel branco. Eu acho que se ele tivesse feito uma lanterna maior, eu acho que ela é mais bonita. Porque ela é muito mais fininha. Ah, tem que virar aqui, velho. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Você atacou a da oficina lá mesmo. É, o meu nome tá da oficina também. Eu peguei até o númerozinho lá. O númerozinho da oficina tem lá. 25, 215, o corde. The Racer's Edge. Caraca, mano. Doideiros demais. Só faltou botar o Pix. É, mas naquela época é Pix. Eu sei. Era check. Modernizar a pintura. É, o Pix, Instagram da loja. Naquela época era do Orkut. Do Orkut, eu vou voltar. É, eu fiquei sabendo disso aí, velho. O Orkut vai voltar, velho. Misericórdia. Se eu voltasse as fotos tantinho, mas tá fudido. Eu só volto a usar Orkut se tiver a fazenda, velho, o jogo. A fazendinha? É, não. Era tome demais. Mano, era legal os depoimentos que mandavam. Ah, ele é muito gente boa. Ah, que não sei o quê. O que eu ia dizer desse amigo? Não, o legal é o meme que tá vendo. Pegaram aquela cena do Liga da Justiça, dos caras contra o Superman. Aí botaram as redes sociais. Se o Orkut voltar, acho que o Facebook morre. Com certeza. O Orkut é muito da hora, velho. É muito legal o Orkut, velho. O Orkut tem mais qualidade. É só o pessoal mais novo ou mais velho. A Relíquia Orkut. Deixa aqui nos comentários se você já teve Orkut, galera. Se você sabe dessa época aí, velho. Se você sabe o que é Orkut, velho. Era a época do Orkut e a Messina. O cara não responde isso e tremei a tela do cara toda hora. Eita, Pedro, o que é isso, cara? Que salvo voando ali, velho. Caraca, Luizão. Tá literalmente levando o carro no caçamba. Caraca, mano. Os caras, velho. O carrinho tá bom, velho. Eu subi, o meu carro, ele embicou ali na escada e capotou, velho. E voou na escada ali. Caraca, velho. Eu quase subi toda a capota aqui do carro, velho. Um degrau decolou o meu carro. Eu só vi a cena lá, os caras vindo ali. Eita, me segura. Orkut, velho. Vocês viram o indicador de marcha? Ou de fita? Não. Debaixo do painel, ali, ó. P, R, N, T, 2, 1. Muito legal, cara. Era minha época. Ah, tá, 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 tá. Meu carro tem isso aí também, só que ele era do lado. O interior dele, dela, é bem anos mais do... É, minha época. É o carro do 2000, né? Vindo em 2000. Parece que eu tinha 20... Parabéns, Lorde. Uai. Ai. É 2003 isso aí, né? 2002, eu acho. 2002? 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. Nossa, eu tinha 23 anos isso aí. Eu tinha 4. Eu tinha 4 também. Eu nem sei quantos é que eu tinha. Eu tava em... Eu tava em lugares obscuros ainda. Eu sou de 88, então eu tinha... 98, 10... 12 anos. Eu ainda tava no líquido. 12, é, 12... Eu ainda tava com 4 anos, né? Tava com 12 anos. Tava no líquido ainda. Como 12, você acabou de falar que eu tava em 88? Tava com 14. Misericórdia. Ainda bem que o Lloyd é youtuber, né? É, professora de matemática. As crianças repetem. Por que as crianças repetem de ano? Não sou professor, porra. É, toma. E ela? Não, ano ninguém repete. Ninguém repete. Ah, ano ninguém repete, não. Todo mundo passa de ano. Isso você não morrer, né? É. É, você só repete a série. É. E se você morrer, você fica num loop infinito. Aí é top, né? É só dormir. Mas era legal o Orkut. Voltando ao Orkut, o legal é que você via quem que visitava a sua página. Aparecia lá, fulano de tal está visitando a sua página. Nossa, mas nem um pra fora. O que era legal do Orkut? Acho que era colocar a música no perfil, né? Foi mal, né? Não deu... Era o que, Clara? Colocar a música no perfil. Colocaram a parede aqui, velho. Mano, era muita coisa que tinha doida, velho. Colocaram. Está a hora agora. Novo limpo. Colocaram a parede pra fora ali, velho. O mais legal era as fotos, velho. As fotos tudo... Cara, é tudo feio, velho. Esquisito. Ai, cara. Galaxy Pocket, né? Se voltar... Aquele lá era a época de Z4 da Motorola. É, velho. Sony Ericsson. Tinha uma foto minha. A galera tinha... Na época, quando lançou, as câmeras do telefone não eram tão boas, não, né? Aí tinha aquelas câmeras de... As câmeras fotográficas. As câmeras fotográficas lá, que eram... Não sei quantos megapixels e tal, não sei o que. Digital, não sei o que lá. Eu sei que eu tenho uma foto... Todo mundo tirava uma foto no espelho, velho. Eu tenho uma foto no espelho de Jesus na Mara. Tomara que eu não volto essa merda. Que Deus do céu. Todo mundo tem foto no espelho com a câmerazinha de lado. Tem, de lado, tirando, velho. Todo mundo tem essa foto, velho. Eu tenho uma câmera assim, a Sony, que ainda é 14.1 megapixels, cara. Eu tenho uma que é a salva d'água dessa daí. É megapixel. É megapixel. E o celular hoje em dia vem pra falhar as câmeras, né, velho? A câmera é só pra quem usa profissionalmente mesmo, né, cara? Porque tu... Tu não vai comprar uma câmera digital, velho. A câmera é a câmera profissionalmente. Como é que é o bagulho? O zoom do troço. É, e o bagulho é de outro mundo, né, velho. É surreal, velho. Mas é o que eu tô falando com você. Pra galera que vai, antigamente todo mundo tinha uma camerazinha pra tirar a foto, né, da família. Hoje em dia não existe mais não, é só celular, velho. Você vê que a gente tem uma câmera boa aí, é quem tira foto profissional, as fotos mais da hora. Isso não compensa, velho. Pra meu telefone mesmo. A câmera do meu telefone, velho, é cabulosa, velho. Aqui que eu vou comprar uma câmera normal, tá dando duas coisas. Nossa, a câmera do meu telefone também tá bonito, né? Tá, velho. Também pagar R$13.000 no telefone na câmera do CPU, pode jogar no luxo. O telefone tem que me servir, tá? Mas na câmera do meu telefone tem que usar o hashtag, irmão, pra ele fotografar as coisas. O seu iPhone? Levão. Eu não, o meu é a Xiaomi. Ah, Xiaomi também é bom. Eu tinha comprado antes desse Xiaomi aqui, eu tinha um SE. Pode conhecer. Sim, sim. Comprei a capinha. O modelo novo, né? Não, o quadradão, o que era a caça de... O SE antigão. Não, a caça é que é daorinha. Não, é que você tá ligado que tem um SE novo, né? Não, sim. Ele é porque o nove ou o dez. Eu, o meu é trava-sung. Só que tipo assim, olha, mano. Eu comprei uma capinha impermeável. Mano, na minha tribo, na minha tia ali, no restaurante, tem uma coisa. Ah, não tá aqui, eu tô telefonando na casa pra gravar um vídeo. Eu não confio não nesse negócio pra lavar água, não. Eu tô com o Xiaomi, cara. Eu também não confio. Um iPhone, velho. Um iPhone 12, pelo menos. Ah, velho. Eu não gosto de iPhone. Aí eu vou ficar com o Xiaomi e o iPhone. Eu não posso falar que eu não gosto de iPhone, que eu nunca tive. Mas você nunca pode falar que eu gosto de uma coisa, você nunca tem. Eu só tive um, um 4S. Só que a minha experiência com ele foi péssima. E quando eu peguei ele, eu tive que fazer a atualização no celular. E eu excluí tudo do celular. O celular era 8GB. Eu excluí tudo do celular. E faltava ainda, acho que, 500 MB pra poder fazer a atualização. E não tinha mais nada pra excluir. Eu falei assim, ah, vai tomar no cu, vende essa porra. Fiquei puto e vendi o celular. Eu falei assim, nunca mais comprei um iPhone na minha vida. Caralho, é... Experiência. iPhone é bom. Isso aqui é um telefone fresco. Pois é, eu não gosto disso não. Cara, um telefone que eu comprei, né, que era do Zói. Eu comprei o telefone do Zói. Eu usei o iPhone 7. Mano, eu só uso a câmera e mais nada, velho. O telefone... O iPhone 7? É, aquele que vira a câmera pra você. É, eu ia falar. Mano, o telefone é sensacional, velho. Eu, particularmente, não vejo muita diferença na câmera dele pro iPhone, não, velho. Agora, o iPhone. É coisa que você usa o iPhone aí. Eu vi que ele era bonzinho. Ele é bom, cara, é rápido, a tela dele é... Não, é muito bom com o telefone, velho. Só que... É perigoso, né? Olha lá que a tela que fica virando pra cima. Eu vou pagar 13 mil, eu prefiro comprar o Black Shark. Nossa. Pago, mano. É que ele é novo. Pago, velho, do telefone, parou. Não, até pra pagar 13 mil, mais fácil comprar logo um telefone que é bom, velho. É, 13 mil eu compro um carro, irmão. Eu compro um Celta, porra. Alguém vai falar comigo, eu faço, irmão, liga na buzina do carro que é nois aí, já era. Ô, Lani, meu telefone tem 16 gigas de RAM. Caramba. Eu tenho que escutar, né? Eu tenho que escutar, mas pra quem escutar também. É... 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 Mano, eu tô com um Samsung agora, cara. Ele é... Vai lá de 6, 7 mil e a 90. Ele já bateu pelo pai. Ah, tu é um vagabundo, alemão. Ah, não, Pedroca. Ah, não, Pedroca. Bicho arrombado, velho. Cara, ele tá caladinho, velho. Eu sabia que esse cara ia dar... Eu só fui esperando. Eu só fui esperando pra você te matar pra mim, velho. Foi foda, velho. Se eu tivesse deixado alemão em paz, o Pedroca não tinha ficado... Pior que tinha ficado na frente também, velho. Ele é um vagabundo, esse menino vagabundo ordinário, velho. É, desse jeito, galera. Deixa aí no comentário o negócio do Orkut aí. Deixa também se você concorda aí com o negócio do iPhone, sim ou não. Se você gosta de iPhone, se você gosta de Xiaomi, se você gosta de Zenfone. É nóis. Tamo junto. Valeu, falou e até a próxima. Fui!